Bom, gente, chegou o momento. A gente tá esperando que a galera chegar. Eu marquei com eles aqui em casa, sete horas da noite. Agora são seis e quarenta e cinco. Bom, amiga... Eu tô nervosa, amiga, porque eu quero descobrir realmente quem foi, porque... Isso aqui não é meu, tipo, a gente tem que descobrir, tipo... Não, agora vai ser o momento. Sério, eu tô muito nervosa, mas eu acho que... Eu acho que eles vão falar a verdade, né? Porque não é possível ficar mentindo na cara do mundo. Amiga, e outra, se não for eles, aí realmente ferrou. Aí a gente vai ter que realmente falar com o porteiro, por quê? O porteiro disse que ele consegue, só que tem que falar com a administração. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de conseguir. Só que é um pouco mais complicado, porque, na verdade, tem que ser uma... Como eu vou falar? Uma... Nossa, pode ser uma... Uma coisa muito grave pra eles conseguirem passar realmente essas imagens pra gente. Sim, mas se for preciso, vai ter que ir, porque... Não, se ninguém se pronunciar, se ninguém falar a verdade, A gente realmente vai ter que precisar dessas imagens, né? Mas, enfim, eles devem estar chegando. Eu chamei todos eles, tá? O Luca, a Camila, o Guilherme e o Zanon. Eu acho que só o João não vai conseguir vir. Mas ele não é, gente. É meu namorado, eu conheço ele. Eu sei que ele não usa. E ele nem tava perto de mim também. É, é uma pessoa que provavelmente tava próximo de você. Sim, as únicas pessoas assim que eu acho que foi ou é o Zanon ou o Gui. É isso, gente. Vamos aguardar e vamos ver o que eles vão falar. Cara, já são 7h49 e eles não chegaram ainda. Amiga, a certeza é que foi um deles. Eles tão com medo e não... Será que eles tão com medo de aparecer? Alguém deve estar mentindo. Sim, porque já é 7h. 7h50 agora, gente. Marcou 7h. Pois é, mais de um... Tipo, praticamente uma hora de atraso. Cara, isso é pra se preocupar. Pra você ver aqui como não é meu mesmo. Alguém tá mentindo nessa história. Cara, será que... Amiga, eu não quero nem acreditar nisso, porque... Se eles não virem, amiga, é certeza que foi um deles. Ai, meu Deus, eu tô... Bom, de qualquer forma, eu já liberei todo mundo na potaria. Então, a gente tá esperando mesmo eles chegarem. Mas, eles falaram que ia vir. Eles falaram, né, gente? Então, a gente tem que esperar alguém aparecer. O culpado vai ter que aparecer, gente. Não dá. Não dá. A gente tem que saber hoje. Não, hoje é o dia. Se, se... Olha lá. Pode entrar. Será que eu... Ah, até que enfim, né? Chegaram. Gente, eu achei que vocês não iam aparecer. Não. Porque já são 7h49, cara. Ah, deu um trabalho. E o que é isso? Esperar meu pai chegar em casa. Olha, o negócio é o seguinte. Eu já tô gravando aqui, porque... Eu acho que a Camila falou pra você. Falou? O que aconteceu? O que aconteceu? Não? É... Senta aí, gente. Pode ir sentando já, se acomodando. Não dá, não dá. Porque... Eu já vou até adiantar, que eu não sei se os meninos vão aparecer. Então... Se eles não aparecerem, é um deles, Amília. Simples. Porque eles tão fugindo. E você falou, olha só o bolso. Tá, mas eu cheguei em casa. Fui tirar as coisas pra roupa da... Pra arrumar as coisas da gravação. Aí eu vi isso. Eu falei, gente, que isso? Aí, não é meu. Luca, fala a verdade. Tipo, você viu isso? Você é, tipo... É estranho, porque você não foi em nenhum lugar depois? Nada, né? Eu perguntei isso pra ela. Eu fui direto pra casa. Eu saí daqui tarde. Não, isso eu não sabe. E antes, eu não tava em nenhum lugar. A gente foi na portaria e pediu as câmeras pro porteiro. Você tem noção disso? E? Entra! Uma meia. Boa. Gente... É sério, eu achei que vocês estavam dando um bolo na gente. Eu já tava desconfiando que alguma coisa tava acontecendo. Ah, eu tava trabalhando. Eu fui buscar alguém depois também. Tá. Pode sentar todo mundo aqui, porque... Quer sentar aqui, amiga? Não, eu vou até ficar em pé, porque eu já tô nervosa. Começo a ficar nervosa, entendeu? Já começa a me dar um suado. Eu acho que, assim, vocês já estão sabendo do que a gente tá conversando, né? O porquê que eu reuni todos vocês aqui. Isso aqui apareceu na bolsa da Carol. Apareceu na minha bolsa, né? Ontem a gente tava junto, todo mundo, só tinha gente. A única pessoa que não está aqui agora é o João. Só que o João, ele não conseguiu vir. E ele não é, porque ele não usa. E a gente precisa descobrir quem fez isso. Cara, é sério. Tipo assim, a gente é amigo. Todo mundo quer estar entre amigos. Alguém foi, cara. Alguém foi. E eu preciso que vocês falem a verdade. Porque a Carol ficou super mal com isso. Sim, às vezes pode até ter colocado sem querer, por acaso. Mas tem que falar, gente. Tipo, ai, às vezes mandasse no grupo, tipo, esqueci na bolsa de alguém. Mas tem que falar de quem é. Ué, e outra? É, eu na verdade não vi. Eu também uso, mas não gosto dessa marca aí. Então... Né, gente? É, a Camila, acho que sabe. Deve ter falado ela. Eu não gosto, então... Agora ninguém gosta, agora ninguém usa, né? Não, é... A palhaçada esse negócio. Mas eu uso a look. É, eu uso, mas não gosto. Dessa marca aí eu não gosto. Não, é o que eu falei. Eu ia falar até, mas eles chegaram. Nessa marca eu já... Se eu não me engano, eu vi alguém falando isso aí. É, então. Não foi quando nós saímos? Eu acho que foi. Gente, como assim, velho. Não, eu não sou. Eu não uso isso daí. E outra, ontem... Ontem não chegou. Ninguém entrou lá no salão. Só tava a gente. Só a gente. Não tinha ninguém, tipo, de diferente, né? Tipo, desconhecido. E o que eu lembro, tipo, nós tava lá na mesa. Quem tava sentado do meu lado era o Gui. E é ele. Então, tipo, ou foi um de vocês dois. Se o Luca tá falando que não foi ele. Ou é ter sido um de vocês dois. Aí eu não sei, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ó, deixa eu ver um negócio. A gente se reuniu aqui pra poder descobrir isso. Eu acho que, tipo, é bom alguém dar uma explicação. Eu acho melhor, tipo, fazer a interrogatória. Tipo, perguntar onde você tava. Como que você fez? Tipo, porque senão... Guilherme, fala pra gente. O porquê que você não faria isso? Primeiro que eu nem uso isso daí. Eu não gosto. Eu tava do lado da Carol, mas a gente tava só conversando. Eu nem saí do lado dela pra poder usar. Então, não fui eu. Não tem como ser eu. Guilherme. É sério, Guilherme. Fala a verdade. Eu costumo usar isso aí quando sai. Você tá em algum lugar antes? Alguma coisa assim? Não tava. A gente tava... Eu cheguei ali e fiquei ali. Eu não saí em nenhum momento do salão. Eu não... Eu nem uso. Eu não... Ninguém. Todo mundo aqui já sabe. Eu nunca usei. Eu não... Eu não gosto. Quem que tá com isso aí? Não, eu também. Igual o Gui. Eu não uso também. O que usa... Tá gaguejando, né? Não, não, não. Mas onde é que tá? Ué, tava com a minha bolsa. Mas em que lugar da bolsa? Não. Se você colocou, você deve saber, ué. Que bolsa que é mesmo? A minha colher é com a minha relação, sabe? Tá, Camila. Mas e você também, né? Você tá aí... Não, eu não fui, amiga. Tá, amiga. Mas... Por que que eu ia colocar na bolsa? Você vai falar a verdade? Opa, tô falando. Não, enfim. Não, por que que eu ia colocar na bolsa, Carol? Sendo que ela nem gosta, assim. Não tem nada. Caramba. Não tem nem porquê. Mas que eu ia ter a bolsa dela agora. Tá, Luca. Então você é a única pessoa que usa esse negócio. A única pessoa que poderia, então, ter usado é ele, véi. Eu já falei. Eu poderia ter falado, não, não gosto o quê? Mas eu falei, eu gosto do negócio, mas não uso. Esse aí que eu não gosto nem, essa marca aqui, as coisas, sabor, eu não gosto, entendeu? É por isso que eu até perguntei pros dois. Gente, mas então, alguém entrou lá. Alguém entrou lá. Só tava a gente. Tudo bem. Mas então, deixa eu falar um negócio. Ou a gente vai falar a verdade aqui entre a gente. Ou realmente a gente vai ter que tentar apagar a câmera. Porque eu já fui lá. Eu fui no porteiro, entendeu? Só que ele disse uma coisa. Ele falou que a gente podia falar com a administração. Tipo assim, consegue. Tipo, consegue. Só que tem que falar com o pessoal da administração. Mas eu acho que não precisa. Se tava só a gente, alguém foi. É, alguém foi, gente. Melhor falar do que a Charlotte. É, e o Enzo tá se engasgando, perguntando onde tá. Mas tu vê, eu não lembro ter colocado na sua bolsa. Ah, você não lembra. Então você colocou aonde, Towson? Você não lembra de ter colocado. Não, ele meio se contradisseu. Aí você já tá... Eu não lembro de ter colocado na sua bolsa. Não tem problema se foi sem querer alguma coisa. A gente só quer saber o que aconteceu. Sim, a gente só quer saber se realmente, tipo, isso aconteceu, véi. Tá bom, vou falar. Ah, não. Tô nervoso, véi. Desculpa. Tá, eu coloquei. Mas é porque, tipo assim, eu... Eu uso, mas... Você ficou com medo. É, não queria que você ninguém visse. Ai, véi! Meu Deus! Caramba! Eu esqueci de tirar. Eu esqueci. É, porque eu peguei pra usar e aí eu lembro. E dá uma diferença. Nossa, véi. Jura, eu não acredito que você fez isso. Você tava doado dela, né? Não, gente. Mas, tipo, se você fuma, tudo bem. A gente não vai te julgar. É, tipo... Mas é que... O Luca também fuma. A gente não julga ele. Não, eu não acredito nisso, véi. Mas deu ruim pra você alguma coisa? Não, não deu ruim. Porque a gente viu há tempo, né? De acontecer alguma coisa. Porque, sei lá, se a gente tá na caixa de gravação, poderia ter dado. Entendeu? Mas é um cabeção mesmo, né? É sorte que eu não estou morando com a minha mãe. Porque se eu estivesse morando com a minha mãe... É, gente. Outra coisa. Eu preciso falar um negócio muito sério com vocês. Diga. Se a minha mãe ver isso aqui, é sério. Vocês não podem mesmo? Tipo, ela vai ficar muito brava. Ou seja, tipo... Não use isso aqui. É sério. E outra coisa. Você merece um... Nossa, eu nem vou falar o que você merece, véi. Gente do céu, não acredito. Vai pedir desculpa agora pra ela. Dá um abraço na menina, porque você fez essas coisas. Queria que ele tentasse falar com nós. Mano, olha isso. Ai, gente... Vem. Olha lá. Sabia o que eu falava, ué? Não, tá tudo bem. Ah, agora a paz reinou, gente. Graças a Deus. Eu tava preocupada, porque esse negócio não é meu. A mãe da Ana já veio aqui, olhando pra ela e falou Carol, você fala a verdade. É verdade. Ó, foi ele, dona Sônia. Não fui ele. Aqui, ó. Aqui, o culpado. Gente, eu já tava me ficando vermelho. Você é o culpado. Não, e vocês estão entendendo. Eu com a maior cara de pau do mundo. Eu fui lá. Não, véi. É sério. Você falou que foi na portaria do meu cérebro? Eu fui na portaria, não. Nossa, Deus. Olha o que eu fiz. Na portaria? Não, você pensa que tira a porta... Não, e o portaria olhou pra minha cara assim, tipo... Tipo... Vocês querem. Ah, véi. Alguém roubou alguma coisa aqui. Tipo isso. Mas, enfim. A gente já descobriu agora que ele foi o culpado. Aqui. Você é o culpado. Mas tá tudo bem. Ele já se explicou. A gente perdoa. E é isso. Obrigado. A gente vai fazer um tratamento nele. Boa. A gente vai fazer um tratamento nele. A gente vai fazer um tratamento nele. A gente vai fazer um tratamento nele.